Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Então, prosseguindo aqui com o nosso curso E antes de prosseguir, eu queria falar o seguinte Quando eu iniciei esse curso, a ideia original era fazer um curso de HTML E no final, eu ia falar a respeito de XHTML Porém, eu acabei percebendo que eu ia fazer uma bobagem Então, agora, o nosso curso não é mais de HTML O nosso curso agora é de XHTML Os conceitos que foram passados antes dessa aula Não vão continuar do mesmo jeito Não vai mudar absolutamente nada E o exemplo passado que nós fizemos em HTML Nós vamos converter para XHTML É bom, porque a gente acaba aprendendo, né? Então, você vai ver também que a diferença entre o HTML e o XHTML Não é tão grande assim As tags são praticamente as mesmas Só existe algumas regras a mais que o HTML Porque o XHTML é mais rígido do que o próprio HTML Enfim, vamos começar, então, falando do conceito Do que é XHTML Esse conceito aqui, essas citações aqui Eu peguei do próprio W3C Então, XHTML significa Extensible Hypertext Markup Language O XHTML é quase idêntico ao HTML 4.01 Então, é quase a mesma coisa Você vai ver que em termos de tag Existe naturalmente, né? Nós vamos acrescentar algumas tags Mas você não consegue ver muita diferença Mas, porém, o XHTML é uma versão mais rigorosa e mais limpa Se você vai ter uma versão Então, ela tem que ter alguma coisa a mais Senão, não tem sentido de você dar um upgrade naquilo ali Então, a versão XHTML, você vai ver que Ela é bem mais rigorosa Coisas que a gente passa despercebidos Utilizando o HTML Se você já usa o HTML Você vai ver que Se você fizer com o XHTML Você já sai do padrão E aí, algumas coisas podem até não funcionar Dependendo do Doctype que você utiliza XHTML é definida como uma aplicação XML Então, você tem o padrão de XHTML Você tem o HTML com o XML É como se fosse uma junção E daí que surge aqui o X O X desse XHTML vem do padrão de XML XML, nós ainda vamos estudar lá na frente Nós vamos estudar cada coisa no seu devido tempo Beleza? E XML é uma recomendação da W3C de janeiro de 2000 Então, a W3C é um site que utiliza um padrão de desenvolvimento Nós vamos falar ainda nessa aula Sobre esse padrão Standard W3C Então, é apenas uma recomendação Você vai ver que não é uma norma É apenas uma recomendação Para que a gente possa ter um padrão Senão, a coisa bagunça Certo? Muito bem, então vamos ver Ah, também, XHTML é suportado por todos os principais navegadores E essa aqui é a vantagem também do XHTML Que ele é Cross Browser Ou seja, você pode utilizar ele em todos os navegadores Todos os principais navegadores Até enquanto essa aula está sendo gravada Os principais navegadores nós temos o Safari O Firefox O Google Chrome O Internet Explorer Porcaria E temos também E temos também o Opera Bem, vamos ver agora As diferenças As principais diferenças Do XML para o HTML Então, em relação à estrutura do documento O XHTML No Doctype Ele é obrigatório Então, se você está acostumado A programar em HTML Você vê que basta você colocar A tag HTML A tag Red A tag Born Você já consegue fazer um documento Mas no XHTML Aparece mais Não é bem uma tag Como nós vamos ver daqui a pouco Uma informação Que é o Doctype Então, esse Doctype Ele é importante E ele é obrigatório Dentro do padrão XHTML Nós vamos ver daqui a pouco O que vai ser o Doctype O atributo namespace XML Em HTML É obrigatório Espero que você esteja gostando desse vídeo Que ele esteja sendo útil para você Se estiver gostando Não esquece de deixar o teu like Aí no vídeo Inscreva-se aqui no canal Ao se inscrever Você recebe aviso Sempre que um novo vídeo é publicado E se tiver dúvidas Comentários Críticas Sugestões E por que não elogios Por gentileza Use o campo comentários Abaixo do vídeo Legal? Então vamos continuar com a nossa lição Se você Você Trabalha com HTML Você vai ver que Somente Você coloca somente A palavra HTML Mas agora Em relação ao XML Você vai ver que Desculpa XHTML Você precisa colocar o padrão O namespace XML Dentro da tag HTML Read HTML Title E Born São obrigatórios No HTML Não são obrigatórios São opcionais Mas no XHTML A tag Read A tag HTML A tag Title E a tag Born São todas obrigatórias Em relação a sintaxe de elementos Os elementos XHTML Devem ser todos Aninhados Então você deve ter um padrão De organização Para os elementos XHTML Você pode ver que O XHTML Ele é mais rígido Em relação ao próprio HTML E os elementos XHTML Devem ser sempre fechados Mesmo as tags Vazias Como são chamadas Você tem que fechar aquela tag Por exemplo No HTML Se você colocar a tag BR A tag BR Ela não precisa de fechamento Ela é chamada de tag vazia Então No HTML Você coloca Entre Aqui Entre maior Sinal de maior Sinal de menor Se você colocar apenas o BR Não vai ter problema nenhum Porém No XHTML Você precisa dar um espaço E uma control barra Que é para fechar A tag Ou seja A tag fecha em si mesmo Então É obrigatório Você fechar Uma tag No XHTML Se você abrir uma tag Você tem que fechar Ainda que essa tag Seja vazia Os elementos XHTML Devem ser todos Em minúscula O HTML Ele é Case Insensitive Ou seja Tanto faz Você trabalhar com Maiúsculo E com minúsculo Não vai ter nenhum problema Já O XHTML Não Todas as tags Devem estar Em minúsculo Todas as palavras Devem estar Em minúsculo Você vai usar Qualquer Se você por exemplo Colocasse aqui O H Maiúsculo Na tag HTML Já estaria fora Do padrão XHTML Certo Então tudo deve estar Em minúscula Documento XHTML Deve ter Um elemento Raiz E em relação A sintaxe De atributo Nomes De atributos XHTML Deve estar Em minúscula Então veja Tanto o nome Da tag Quanto o nome Do atributo Deve estar Em minúsculas Então ele adota O padrão De minúscula Valores de atributos XHTML Devem ser citados O que significa Se devem ser citados Significa que devem estar Entre aspas Duplas Se você estiver Trabalhando com HTML Você observa Por exemplo Se você quer colocar Algum atributo Tanto faz você colocar Entre aspas Vai funcionar Como não Também vai funcionar No XHTML Para você estar Nesse padrão Tudo que você For colocar Qualquer atributo Que você for colocar Tem que ser Em letra minúscula E tem que estar Entre aspas Entre aspas Duplas XHTML A minimização De atributo É proibida Então você Tem que colocar O atributo Completo Vamos ver isso Na prática Daqui a pouco Você não pode Minimizar Você tem que colocar Completo Então vamos ver aqui Como converter De HTML Para XHTML O que você tem que fazer Primeira coisa Você tem que adicionar O XHTML Doctype Para a primeira linha De cada página Então cada página Deve ter a palavra XHTML O Doctype Certo? Para um documento XHTML Você tem que adicionar O atributo XHTML E NS Do elemento HTML De cada página Então Você tem o atributo HTML No HTML4 Você coloca Somente a palavra A tag HTML E fecha Nela mesmo Agora Para o XHTML Não Você tem que colocar A tag HTML XML NS E coloca lá o valor Em cada página Você tem que fazer isso Você também tem que precisar Mudar Todos os nomes Dos elementos Para minúscula Então se você tiver Um nome maiúsculo Você vai ter que mudar Para minúsculo Fechar todos os elementos Vazios O que são os elementos Vazios? Foi igual eu falei Se você por exemplo Tem um atributo BR Ele é dito Um elemento vazio Se você tem Por exemplo Uma tag IMG A tag IMG Ela fecha nela mesma Ela é chamada de Também Elemento vazio Como é que você fecha Esse elemento vazio? Você dá um espaço E uma contra barra É obrigatório Você fazer isso Para seguir Aqui Para converter Para XHTML Mudar todos os nomes E atributos Para minúscula Ok? Então você deve Fechar Mudar todos os nomes De atributos Em minúscula E por fim Citação de todos os valores De atributos Então fazendo Esses passos Aqui Você tem Um elemento XHTML Coloca Primeiramente O doc Type No começo O atributo XML NS Dentro da tag HTML Muda todo mundo Para minúsculo Fecha os elementos Vazio Certo? Faz a citação De todos os valores De atributos Essa citação Pessoal Quando ele trata Aqui de citação Ele quer dizer Colocar entre aspas Ok? Então na próxima aula A gente continua Falando de doc Type Muito obrigado Por ter assistido A lição Até o final Lembrando que Essa lição Foi cedida Gentilmente Pelo colega Jailto Com quem Eu tenho Uma parceria De mais de 10 anos Para a revenda Dos cursos De programação Do colega Jailto Lembro também Que esta lição Faz parte Da nossa Formação Completa Em JavaScript Que é uma Formação Completa Em back End Para web Porque ele Aborda HTML HTML5 CSS CS3 E JavaScript Tem muitos Exercícios Muitos exemplos Práticos É uma formação Bem completa E bem atualizada Você tem acesso Vitalício Suporte a dúvidas E concluindo Todo o conteúdo Do curso Direito a certificado De participação Sem dúvidas É o curso Mais completo E prático De JavaScript Que você vai Encontrar No mercado E aí você pode Pensar Poxa Um curso Completo Com 263 De aulas Mais de 20 horas De conteúdo Mais exercícios Práticos De revisão Deve custar Bastante caro E aí você vai Surpreender Eu preparei Para você Que me acompanha Aqui no canal No Youtube E somente Através Deste endereço Aqui Uma promoção Que beira O inacreditável Tenho certeza Que você não vai Acreditar O valor Tão reduzido Tão legal Que vai estar Nesse endereço Aqui Mas aproveita Que é por pouco Tempo E são Somente Para os 100 primeiros Então se você Acessar Esse endereço E o botão De inscrição Estiver ativo É porque ainda Tem vagas No valor Promocional Tá legal Aguardo vocês Lá dentro Do ambiente Do curso Tenho certeza Vocês vão Aprender muito E numa área Cada vez Mais promissora Onde faltam Profissionais Que realmente Dominam Javascript HTML5 E CSS3 Inscreva Inscreva Inscreva-se Aqui no canal Tem um botão Inscrever-se Vermelho Fazendo a inscrição Vocês vão ser Avisados Em primeira mão Sempre que um novo Vídeo for publicado Se vocês tiverem dúvidas Tá dando erro Em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas Sugestões E por que não Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui Abaixo do vídeo E me ajudem A divulgar Esse conteúdo Desta série De vídeo-aulas Passando o endereço Do vídeo Para os seus amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas redes sociais Quanto mais Vocês compartilham Quanto mais acesso Mais lições Eu trago Para compartilhar Aqui com vocês Tá legal? Um excelente estudo A todos E muito Muito obrigado Mesmo por terem Acompanhado Essa lição Até o final E até a nossa Próxima lição